E também chá. E corre! O quê? E entendendo que tem uma coisa bem boa. Corre! Oi, filhinho! Corre! Oi, meu amor! Corre! Corre, Corre! Corre! Boa Clara, chame. Corre! Corre, Clara. Vovó. Nossa, que brilho! Tá bravo? Também vou ganhar de Natal. O que é que estão fazendo com o meu bebê aí? Hein? Estão cuidando com o meu bebê? Telefone. Pode tomar.